E sejam muito bem-vindos a mais uma Batalha nas Quatro Linhas. Os jogadores estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo de futebol. Muito bem-vindos, eu sou o Pedro Sousa e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, grande jogo, duas grandes equipas, mas será muito importante que as equipas estejam libertas para jogar este jogo, não ficarem amarradas para a tática. Passo de longa distância. Tenta isolar o colega. Pode partir na direção da baliza. Passo muito perigoso. Carlos Martins. Miguel Rosa. Tenta isolar o colega. Filipe Coutinho. Lallana. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? Tenta abrir uma brecha na defesa. Cruzamento. O cruzamento foi excelente. Foi um excelente movimento atacante. Abriram o jogo no excelente e colocaram vários jogadores na área para arrematar. A partida começa em nota alta. Ambas as equipas a tentar o golo deste cedo. Soltou-se nos adversários. Coloca a bola na direção do ataque. Passa muito perigoso. Um passe muito perigoso. Passa em profundidade. Isola o colega com este passe. Entrou com tudo a bola, mas o lance é limpo. Joga a rasteira para as costas dos defensas. Passe comprido. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Pode fazer o golo. Lallana. Bom, faltou alguém ali para decidir o que fazer com esta posse de bola. Joga para diante. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intercessão. Lucas. Tenta isolar o colega. Bola fora. É lançamento. Vai meter esta bola no corredor central. Joga a rasteira para as costas dos defensas. Estamos mais ou menos com um terço do jogo decorrido. Se só agora se comunizou a nossa emissão, pode ficar descansado que ainda não se gritou o golo. Filipe Continho. Bateu a bola. O guarda-redes esteve em grande. Esta é daquelas defesas só para grandes guarda-redes. Miguel Rosa. Bola longa para encontrar a desmarcação. Foi uma excelente bola. Foi uma brilhante jogada de ataque. Com e sem bola. Grandes movimentações. Passo por alto. Entrada nas costas dos defensas. Boa desmarcação. Mas o último toque deitou tudo a perder. Carlos Martins. Tentam armar o jogo a partir de trás. Saiu. Passo longo. Isola o colega com este passo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Saiu muito próximo de golo. Passo curtinho. Ele vai sozinho. Traz a bola para o guarda-redes. Estica a perna e ganha a bola. Lucas com a bola. Bola fora. É lançamento. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Carlos Martins. E o árbitro indica o fim do primeiro tempo. Nenhuma formação consentiu um golo. Está a 0-0. Começou a segunda parte. As equipas concentraram-se mais em não sofrer golos do que tentar chegar ao golo. Mas à medida que o cansaço cresce na segunda parte, acredito que as situações de perigo vão ser maiores. Passe cumprido pelo flanco. Lateraliza a jogada. Mas o passe não sai nas melhores condições. Carlos Martins. Conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. André Sousa. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Bola fora, é lançamento. Lubares, intenções do adversário e interceta o lançamento. Passe longo lá para a frente. Filipe Continho. Passa, muito perigoso. Tem tudo para fazer o golo. Corte seguro e para longe. A bola saiu. É lançamento. Abra no flanco. Por esta altura do jogo já se esperavam bolos. A bola encontra Filipe Continho. O cruzamento é para o segundo poste. São lances que se treinam todos os dias. Devia ter saído muito melhor este cruzamento. O guarda-redes ficou bem na fotografia. São estes lances que colocam os guarda-redes em sentido. Há que estar atento, tolerante para o jogo todo. Bola muito perigosa. A pedira desmarcação. Lucas. 0 a 0. Isto nem há a torência exata. Coloca junto ao lateral. Mete a bola cruzada. Estive melhor, defesa. Carlos Martins. A jogada volta. A estaca a 0. Miguel Rosa. Tenta meter lá na frente. Ele vai para o golo. Filipe Continho. Vão tentar construir mais atrás. O Liverpool continua sem fazer mexidas no azo inicial. André Sousa. André Sousa. Vai tentar dar o tiro. Passa o perigo e voltam a respirar de alívio. Carlos Martins. André Sousa. André Sousa. É uma boa corrida pelo flanque direita. E o flanque direita. Miguel Rosa. Foge com a bola pela esquerda. Há falta nas lanças. Há falta nas lanças. Dentro do remato de primeira. Um remato muito pobrezinho. Não era fácil marcar um golo àquela distância. Mas a verdade é que esta equipa precisa de arrematar mais. Bola passada muito para a frente. Carlos Martins. Este é o tipo de jogo que mostra bem a importância da defesa. 0-0. Duas equipas muito equilibradas. Tiago Cairo. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Carlos Martins. Filipe Continho. Cano. Lallana. Tenta abrir uma brecha na defesa. Muita raça. Desplante. E sofre falta. Lovran. Lovran. Mete uma bola longa. Este pode ser um dos últimos ataques do jogo. Livre. O árbitro assinala. Falta. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. A pinta final termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se. Impacto em casa. É um impacto perfeitamente longe. Este jogo foi muito tático. E aí. Cairo.